Senhor presidente, vereador Juarez, primeiro secretário, vereador Zé Newton, caros colegas vereadores, vereadora Zélia, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu quero parabenizar a gestão em relação à última campanha de vacinação feita no sábado que se passou. E eu quero me voltar à equipe do PSF de Vila Urucuba, na qual pude acompanhar a organização, o trabalho de toda a equipe, fazendo essa vacinação às pessoas com 65 a 69 anos. E conseguiram vacinar 123 pessoas, um quantitativo grande, onde eu pude acompanhar, levando algumas pessoas que tinham dificuldades e que queriam ser vacinadas lá no PSF. Quero também agradecer já a gestão em enviar a máquina para dar uma melhorada na estrada de Limoeiro a Urucuba, onde falta terminar, mas eu acredito que vai se estender esse serviço. Também lá as caixas de esgoto da minha comunidade, Urucuba, que há muito tempo solicitava, eu mesmo apresentei vários requerimentos aqui e não era atendido e foi atendido sexta-feira, onde se fez um melhoramento lá. E a gente percebe que a gestão, aos poucos, está se organizando. É uma gestão que está sendo feita, sendo construída em cima da pedra, da rocha. A gente vê o pontilhão mesmo da Fazenda Samambaia, acho que o presidente tem passado lá, e alguém que passou ouviu, que hoje a construção realmente está sendo feita um serviço muito bem feito, seguro, que está sendo elogiado, porque está, com certeza, garantindo a segurança das pessoas que vão passar por aquele trecho. No último dia 24 também tivemos a notícia que o pagamento dos aposentados estavam na conta. Isso é muito bom para nós, porque eram muitos cobrados. Os aposentados, que realmente precisam muito, todo mundo precisa do seu salário. Mal aposentado, que muitas vezes depende de remédios, de consulta médica, não tinham o calendário certo para receber o seu dinheiro. dia 24 o dinheiro já estava na conta, o atrasado daquelas pessoas que recebiam até um salário mínimo também estava na conta, e isso deixa a gente mais tranquilo, mais confiante, porque, ao longo do tempo, as coisas estão acontecendo, e de uma maneira organizada, de uma maneira segura, de uma maneira transparente. Então, essas são minhas colocações, nesse momento, nos últimos cinco minutos finais dessa reunião. Obrigado a todos. Obrigado.